Essas são as duas maiores torres do Brasil. Aqui tá o Yacht House e aqui tá a One Tower. A One Tower é maior, tem 290 metros, contando o pináculo. O Yacht House tem 281 metros, mas não tem pináculo, então pode ser que ele fique maior ainda. Enfim, mais ou menos aqui vai sair a Triumph Tower, que teve o projeto aprovado agora no comecinho de abril e vai ter quase o dobro do tamanho da One Tower. Vão ser mais de 500 metros de altura. Olhando pro desenho do projeto é até absurdo, fica até desproporcional. Quando ela ficar pronta vai ser a segunda maior torre das Américas, ficando atrás apenas do novo Wordsworth Center em Nova York. Isso se não adicionar um pináculo nela pra ela ultrapassar o novo Wordsworth Center.